Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série no Asseto Corsa, onde em cada vídeo eu estou trazendo aqui um carro mod, que seja mod BR, mod estrangeiro, só modzão bacana para a gente testar aqui, fazer uma corridinha, sempre com o link aí na descrição do download. Então se você quiser baixar esse carro aqui que a gente vai correr com ele hoje, é só ir na descrição, juntamente com o link da playlist de várias outras calas, já gravamos aí com o Chevetão, gravamos com o Lamborghini Veneno, tem Dodge Charger, tem Golfão, só carro top e hoje eu consegui achar um carro que a galera pede muito aqui no canal nas lives que a gente fazia de Asseto Corsa, usando os carros modos, que é o Mareia, Mareia é um turbo, 5 caneco, vamos colocar ele na pista aqui hoje, correr em Brands Hatch, 3 voltinhas, coloquei outros carros BR aqui para a gente correr contra, então tem Opala, tem Diplomata, Comodoro, tem uma Brasília, Tumadona aqui que vai dar trabalho, tem um Up, bora lá correr então. Ah, e aí na playlist também tem um vídeo ensinando como colocar mod no jogo, galera, caso você não saiba como fazer, tem aí, ensinando tudo certinho, passo a passo, é bem fácil. Não esquece de deixar o like aí no vídeo, galera, o like ajuda muito mesmo aí no crescimento do canal, compartilha o vídeo aí também para ajudar, a gente está chegando nos 10 mil inscritos, se inscreve aí se não for inscrito, considere se tornar um membro para dar aquele apoio para a gente também, e bora correr, né? Galera, bora lá, bora lá, vamos que vamos, câmbio H shifter de 5 marchas, maré, 5 marchas ou é 6, não sei, mas vamos lá, ó, só os carrão aqui, tem um monzão ali também, boleta, com essa Brasília que já saiu até de lado. Ixi, quem está travando desse jeito, ó, a bala, a bala está até de supercharger ali, vamos fazer duas voltinhas aí na câmera interna, depois a gente faz uma volta na câmera externa, que é a volta da gente fazer merda, né? Galera, o monzão está funcionando beleza, não cheguei a treinar aqui, não corri com ele, coloquei ele na pista aqui para ver que estava tudo funcionando, já vim gravar o vídeo, então, vamos ver se nós não erramos nenhuma curva nem nada aqui, o carro está bem feito, caraca, mano, esse chavetão vai ficar me espremendo aqui mesmo? O carro está bem feitão, o monzão funcionando beleza. Motorzão, mano, 170 cavalos, eu quero saber se nós vamos pegar aquele Monza e aquele Ômega ali na frente, Ômega 3.0 ali, aquele ali é o 4.1, vamos ver se nós chegamos neles. Motorzão, 170, acho que 176 cavalos, pareia, não é? Ó, dano bem, bicho, andador, direção dele é boa, você joga aqui, ele vai bem, a suspensão dele aqui que está meio molenga, embora a suspensão dá para regular aqui no jogo também, dá para enrijecer ela lá um pouco, vixe, ó, o balão ali não deu conta, foi na parede, vocês viram? Ó, o balão ali beijando no muro, Vou esforçar um pouco mais nessa curva aqui, mas ela é perigosa, vocês viram, mano? Passamos nela ali na continha. Esse traçado aqui de Brand7 eu nem lembro direito, eu estou indo pelos outros carros aqui também, se eu jogar naquele menor, bom, Brand7 é um saco em qualquer traçado, né? Mas, não chega a ser uma pista difícil também, não, pista muito baixa, né? Manos, enchendo o retrovisor ali, olha quem que está ali, hein? O up amarelo, hein? E o monzão na frente aqui, esse monzão nós temos que pegar, não é possível. Parei apanhar o monzão 2.0, o monzão é 114, 115 cavalos, né? Essa faixa. Mas estava chegando nele, de pouquinho mais estamos. E olha a merda, olha a merda, ele escorregou ali, hein? Vocês viram? Eles eram um pouco fora da pista ali, o bicho escorregou atrás, viram? E olha o up, vem, que vem. De jeito não, tivemos que entregar. Olha só, mano, aí tem que gravar com esse up também, hein? O bicho socado no som ali, e olha a cambagem do bicho. Esse aí está mexido também. O pizinho também é forte. Você não bate uma areia não, hein? Esse daí está mexidão. Dá pra ver, né? Olha, no monzão nós chegamos. Aproveitar que esse monzão abriu aqui pra ele passar, vixi. Aí deu merda, hein? Tentei jogar na esquerda do monzão ali. Essa CPU sacaneou nós, vocês viram? Fechou na hora, hein? Temos um contato ali, mas o maréão está bom na instabilidade, vocês viram, mano? Foi pra nós recuperar ali. Bom, pelo menos não tocamos de foda, né? Segundinha. Tentei sair ali de terceira, não deu mal, não. Caraca, mano, esse bicho é pesado. O bicho escorrega, hein? Ele é 1.300 quilos. Ele é bom de direção, mas você põe a velocidade nele, ele dá pressão. A força centrífuga puxa mesmo. Já pronto, dá pra ver que é um carro que se pegar a manha, ele tá bem regulado, né, galera? Pode estar bem feito. Pegar a manhinha dele aqui, correr umas voltas com ele, dá pra acertar umas curvas aqui. Pular a pilotagem, né? Dessa vez eu saí de terceira aqui, até mesmo porque tem uma descidinha. Eu dei uma morridinha na terceira ali, mas se eu achasse pra segunda, ele já... O cara ia retomar gritando. Mano, mas aí não pegar nem esse monzão, hein? Impossível que não vai apanhar pro monzão de maré. É um pouco melhor a manha dessa curva aqui agora. Não saiu perfeita não, mas... Na primeira vez foi uma cagada aqui só, né? Ali anda mais do que o monzão, porque o monzão tava lá na nossa frente, hoje nós alcançamos a medo, né? Tá meio travado na traseira dele aqui. O monzão tá sick. Vamos ver se nós pegamos pelo menos esse monzão até o final da volta. Estamos em sétimo lugar mesmo, porque tem altos monzão aqui nessa corrida, né, galera? Porque uns carros meio exagerados aqui também. Não vou nem andar caindo nessa curva mais, ó. Vou dar calma aqui. O monzão parece que tá com a suspensão mais molenga que a nossa. Ó. O monzão não chega nele, hein? Aí foi. Acho que o monzão tá melhor de estabilidade nas curvas, mas de reto ele não... Aguenta não. Peguei aí pra fazer a curva fechada. Eu sabia que ele ia entrar pela esquerda e empurrar a nós sem frear, se a gente tiver que entregar. Mas calma lá, calma lá. Ai, empurra a mira, hein? Foi da sacanagem, então. Acabamos tirando ele da pista. Ali não teve jeito. Eu tentei frear a fechada ali, mas... Veio aí um pouco tarde também. Já voltou. Tá na pista ali de novo, ó. Vamos esforçar um pouco mais nessas curvas aqui agora. Nós já estamos pegando um pouco a manha do carro. Lembrando, galera, o link do download do carro tá aí na descrição. Também é um link do download da playlist com vários outros carros mod. Vai sair de segundinha aqui, dessa vez foi melhor. Só carro top aí, sempre com os links do download. E pegamos o sexto lugar. Passamos pelo menos o Monzão. O Omega sumiu na nossa frente. Acho que o Up também sumiu. Não lembro de ter passado ele de novo. Galera, a mod funcionando bem. Mano, isso tá bem regulado o mod. Sem falar que tá bonitão, ó. Tanto que tá bacana o carro. O carro bem feito aqui, nos detalhes. Funcionando bem também. Toda a mecânica aqui. Não sei se tá igual uma areia de verdade, né. Mas recomendo aí baixar o mod. Lembrando que o link vai estar aí na descrição. Não esquece de deixar aquele like aí pra gente. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí também. E compareça aí pra assistir as nossas lives também. Que não tá tendo o dia certo agora. Ou o dia exato. Mas quando dá aí, nós faz uma, duas lives por semana. Valeu pra quem assistiu até aqui. Tamo junto. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo ou live. E fui!